Eu vou botar minha máscara aqui Fala galera, beleza? Eu vou parar de te gritar, Flá Eu vou... Isso daqui na verdade é um cachecol Me chame de Daredevil Nossa, eu vou ter que ficar te ajudando, né? É, tu tá aí? Tu tá escutando, não tá? Tô, eu não sou surdo, só tô cego É, realmente Ah, agora que eu entendi, né? Demolidor, cego, cê tá cego Nossa, eu meio cara pra gravar o vídeo dois meses, meu Deus Faz o seguinte, você fica aí na ilha e eu... Não, véi Me ajuda aqui, cara Eu tô vivo aqui? Tá, beleza Nossa, como é que eu vou fazer? Não, 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 anda pra frente, calma, calma Coloquei um bloco aqui pra te ajudar Não dá uma espada, me dá alimento Não, 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 não vou te dar apoio Eu preciso que você vai andar no shift pra frente Beleza Não Meu Deus, morreu Rolete Não, 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 não Cai daí Me deu alguma coisa, Fla Calma, calma, calma Eu acho que é melhor eu ficar com os itens todos, tá ligado? Não, mas eu quero uma espada Talvez eu mate com alguém Tô ouvindo o Filesse, Fla Ó, toma essa espada aí Eu peguei a espada Ah, você já tem uma espada, relaxa Já tenho, beleza Quero ver quem vem comigo, ó Beleza Meu Deus Fla Não, não, não Olha, olha pra trás, não Ai, meu Deus Você se matou, velho O rato se matou, malu Eu já nasci, eu já tô aqui na ilha com você jogando Sim, 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 sim Tá, é o seguinte Fica parado, por favor Tá, você precisa me guiar pra dentro da base Pra que eu não leve flechadas Que eu não morra Pra que eu não morra Tá, tá, tá Então, ó Olha pra esquerda Isso, anda pra frente Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí e confia Tá, beleza O que que você precisa? O que que você quer? Eu quero uma espada, amigão Uma espada na minha hotbar aqui no número 1, filha Já tá com uma espada aí no seu hotbar, relaxa Já, de pedra, de quê? Pera Meu Deus, tá difícil de respirar aqui nessa bosta aqui Beleza, flatua aqui É o seguinte, eu, eu Senti que tem Não, eu não Não Cai? Eu acho que sim, né? Mano, você é um péssimo guiador, velho Não, pô, você sai andando sozinho Já apertou F9? Aham E grava o áudio, tá? Nosso áudio Ah, tá gravando Tô limpando os baus aqui, relaxa Eu acho que esse mapa aqui dá pra ganhar, hein Fica parado, fica parado Nossa, eu fiz uma base aqui, meu Deus Vamos casar Olha que piradão bonito, hein Ah, não, não, não se mexe Ai, meu Deus Morri Flap play, eu vou ter que levar essa partida aqui nas costas Quer que eu te ajudo, então? Vai, vai Não, isso, vai andando pra frente Não, isso, pra direita Isso, anda pra frente Dá um pulo pra frente Você tá na beira Ai, meu Deus É só um pulo, mano Ah, mano O que isso aqui que eu faço é de venda, Flap play Magia Fica parado Porque esse mapa aqui é complicado Não Ai, meu Deus O quê? Isso Tá, tá Você tá meio protegido Tá, beleza Fla, é Me protege aí E você tem que matar todos os inimigos mesmo Tá ligado, brother Ah, tá Então fica Nossa Eu te avisei Calma, calma, calma Fica parado Não, não Meu Deus Eu consigo esquivar com meus mentiros desalguçados Morri Tu morreu ou eu morri? Você Pô, até é muito ruim, cara Aliviado Rapa do gelo Esse aqui talvez dê pra ganhar Vamos ver Ah, sério Bora, bora Ele nem foi uma má sorte Coisa de Iniciante Olha, Alex, anda pra trás Pra trás Pra trás? Aham Tá bom, beleza Isso, 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 isso Fica aí, fica aí Tô aqui Boa Foi linda Essa encaixada ali Ok, eu ouço Eu ouço alguém comendo maçã Nossa Pulo um Ouço o dano, ouço o dano Morreu Morri Puta que pariu, hein, mano Puta merda Desista dessa merda aí Eu tenho que ficar igual um babá, mano Eu ouço baús abrindo Porém não sei quem está aqui na ilha É você? Sim, sou eu Vou fazer uma proteção Me dá comida Vê quantas vidas eu tô Não sei se você consegue ver, né Não, não consigo Eu vou te dar uma maçã dourada Tá Ok, eu vou tomar uma poção de speed aqui Já que você foi loxado nos slots 2 Boa, boa E beleza Me chama de Terry Devil Me chama de Terry Devil, por favor Eu posso chamar de Fog Nelson? No caso eu não sei o que é Fog Nelson É o melhor amigo do Matt Murdock Olha, tem quatro caras vivos, velho Tá, tá O que eu posso fazer? Rushar Eita, eles estão tretando no meio, velho E aí Terry Jackson Terry Jackson, mano Calma, Flá Colex, Colex Isso é a vitória Alô Mas tem, ganhamos Ganhamos? Ganhamos Aê Não fizemos nada, boa Boa, véi